OI, EU SOU O LUCAN, SEJA BEM VINDOS DE VOLTA AO CANAL PRESCIT PLAY PARA MAIS UM VÍDEO DE TERRÁRIA MOBILE ESTOU COMEÇANDO DO MENU PORQUE O JOGO TROUCE AÍ COM SI UMA TROLADA MUITO INTERESSANTE MEU DEUS, TOU DERRUBANDO AS COISAS AQUI QUAL É A TROLADA INTERESSANTE? ASSIM QUE A GENTE DESTRUIU O DESTROYER EU ESTAVA ARRUMANDO ALGUS ITENS, ARRUMANDO O MEU INVENTÁRIO E PREPARANDO O QUE SERIA O PRÓXIMO VÍDEO ATÉ QUE ACABA A NOITE E COMEÇA UM DIA MAS COMEÇA UM DIA COM O ECLIPSE SOLAR O QUE É MUITO BIZARRO PORQUE TEM MUITA MAS MUITA GENTE FALANDO QUE O ECLIPSE SOLAR ESTÁ EXTREMAMENTE RARO NA VERSÃO MOBILE EU MATEI UM BOSS MECÂNICO ONE E JÁ ACONTEU UM BAGULHLOGO EM SEGUIDA MANO ENTÃO VAMOS AGORA NESTE VÍDEO DESCOBRIR QUAIS SÃO AS PERIPÉCIAS DOS MONSTROS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DESTO INCRIVEL ECLIPSE SOLAR AH MEU DEUS BOM EU ACHO QUE EU TIVO SORTE NÉ PORQUE MUITA GENTE REALMENTE RECLAMA DA RARIDADE QUE TÁ O ECLIPSE EU NÃO VOU RECLAMAR ENTÃO NÉ EU NÃO VOU RECLAMAR PORQUE EU TIVO SORTE MAS FICA AI O CONSELHO PRA VOCÊS MORRAM PRO DESTROYER E DEPOIS MATE ELE MENTIRA EU NÃO SE EXATAMENTE QUAL É O DRIGGER MAS TALVEIS MATAR BASTANTE BOSSES MECÂNICOS OU PELO MENOS UM POR NOITE POSSA AJUDAR NA POSSIBILIDADE JÁ QUE FOI UMA COISA QUE OCORREU LOGO DEPOIS E VAMOS MATAR AQUI ESSES MONSTROS TERRORISTAS TERRORISTAS PORQUE SÃO DE FILMES DE TERROR OK? NÃO CONFUNDAM OS SIGNIFICADOS NÃO VAI TER NADA ESPLODINDO EU ACHO NÃO TEM PALHAÇOS DURANTE A ECLIPSE MAS O IMPORTANTE DESSES CARAS PRINCIMALMENTE É PEGAR ALGUNS ITENS TIPO ESSA MORTE AQUI DROPA UMA FOICE MUITO DA BONITA ESSA MORTE FANTASMA QUE TÁ MEIO RÁPIDA MAIS DO QUE DEVERIA E TEM TODA UMA GALERA AÍ QUE DROPA TODO TIPO DE COISA BOA E TEM CARA ATRÁS DE MIM OPLES VAMOS MORRER NAS PORTAS ELES QUEBRAM PORTAS ELES ABREM PORTAS VOCÊS SÃO ESPERTOS, EN MINHA ESPADA INFELIZMENTE NÃO TÁ DANDO UM NOCKBACK QUE EU GOSTARIA QUE DESSE ENTÃO EU VOLTEI FICAR BATENDO NELES E ANDANDO PRA TRÁS TEM TODO TIPO DE CRIATURA AQUI TEM A ZONA MORTE TEM O SENHOR FRANKS SINATRA MENTIRA FRANKS TEM TEM AI CARAMBA TEM TAMBÉM A CRIATURA DO PÁNTANO NÉ QUE TRAZ A ZICA DO PÁNTANO E MAIS UMA PENCA DE CRIATURAS LINDAS NÉ SE BEM QUE EU TÔ ACHANDO ISSO AQUI MEIO MAGRINHO TÁ FALTANDO UMA GENTE BOA A GENTE TEM RUIM POR AQUI NA VERDADO TÁ FALTANDO UM ZUBI ATOMICO LÁ NÉ QUE SOLTA LASER PORQUE EU LEMBRO QUE NA VERSÃO 1.2 DO TERRÁRIA NÓS NÃO TEMOS ASSIM UMA VARIEDADE MONSTRUOSA DE MONSTROS DURANTE O ECLIPSE O ECLIPSE FOI FICAR ULTRA INTERESSANTE MESMO NA VERSÃO 1.3 QUE AI APARECIU ATÉ UM SUBBOSS LÁ NÉ A MORTERA O MOTRON MOTRON QUE É INSPIRADA NA MORTERA DO GOLDZILLA PRONTO AGORA SE EU FALER AS COISAS TUDO CERTO O RUIM QUE ESSA CRIATURA DO PANTANO É DA COR DO PLÃO DE FUNDO DIFÍCIL DE ENXERGAR JÁ ATROPELEI ELE ALGUMAS VEZES VOU TER QUE TOMAR AS POÇÃO DE VEZ EM QUANDO NÉ PORQUE A GALERA É MEIO BRAVA SERIA INTERESSANTE TER ALGUMMA COISA PRA DAR UM TRAPPING NESSAS CRIATURAS QUE NÃO SÃO DIFÍCEIS DE PENDER NÉ MAS INFLECIMENTE NÃO TEM TAL RECURSO ENTÃO VAMOS AQUI MEMMA NA MORAL E COM BUG DE JOGABILIDADE E TUDO NÉ NÃO AGNES VOCÊ CONSEGUE SE BEM QUE EU ESTOU VACILANDO NÃO NÃO ESTOU VACILANDO NÃO ADIANTA COLOCAR AGORA O EMBLEMA DA LUA LÁ PORQUE NÃO TÁ DE NOITE TÁ DE DIA NÉ TÁ ECLIPSE ENTÃO NÃO VOU GANHAR NENHUM EFEITO TAMBORILL MORREU DE NOVO O PESCADOR MORREU DE NOVO E SÓ QUEM ACOPOI O TWITER SABE PORQUE QUE ELE MORREU DA VEZ ANTERIOR TAMBORILL QUEM É? É O PESCADOR ME SIGAM LÁ NO TWITER VOCÊS PODEM ENCONTRAR EXTRAS DE TERRÁRIA POR LÁ OU EXTRAS QUE NÃO TEM NADA A VER ABSURTAMENTE NADA A VER COM TERRÁRIA OU COM JOGO BELEZA VAMOS CONTINUAR OS ASSASSINATOS OH MEU DEUS OH O VAMPIR TÁ FALTANDO O VAMPIR NA FESTA E AÍ VAMPIR CÊ É MEIO BRAVO HIN CARA MEU HP TÁ MEIO ZOADO E EU ACHO QUE EU TÔ COM UM MONTE DE HP UM MONTE DE DINHEIRO HIN AH NÃO EU GUARDEI EU GUARDEI EU GUARDEI O DINHEIRO TÔ QUASE MORRENDO A GERUIS A GERUIS VAMOS SUBIR 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 ACHO QUE AQUI TÁ TRANQUILO NÃO VAMOS TAMAR A POÇÃOZINHA DA PAIXÃO E VAMOS VER QUEM SÃO OS INIMIGOS QUE SOBRARÃO TEM UMA GALERINHA BRAVA AQUI FANTASMA FRANKSTEIN CRIATURA DO PANTANO MEU DEUS É DIFÍCIL É DIFÍCIL MANTER O CONTROLLE CONTRA ESSAS CRIATURAS DEVASTAS MAS NÓS VAMOS VENCER NÓS VAMOS VENCER CARAMBA EU VAMOS MORRER ISSO SIM O MEU EVENTÁRIO TÁ CHEIO O EVENTÁRIO CHEIO NÃO É LEGAL NÉ MAS O EVENTÁRIO NÃO ESTÁ CHEIO ENTÃO TÁ TUTO BEM NÃO É POR NADA NÃO MAS EU VOU TOMAR NÓS POÇOEZINHAS ESTRAS AQUI PORQUE O NEGÓS TÁ IH EU VOU MORRER EU ACHO QUE TOMAR POÇOEZINHAS ESS FOR SEU É UMA BESTEIRA DANADA MAS EU FIZ EU FIZ ESTE FEITO INCRÍVEL DEIXA RESETAR O CUDOL DA POÇÃO CAIOU VOLTO A MATAR ESSAS PRAGAS DOS INVERNOS VAMOS LÁ AÊ POÇÃO POSSO TOMAR DE NOVO TOMEI A POÇÃO TOMEI A POÇÃO E AGORA AS COISAS FICAM MAIS EQUILIBRADAS NOVAMENTE FICAR EM CIMA DA PLATAFORMA PODE SER UMA BOA ESTRATÉGIA PORQUE AQUI TAMBÉM TEM BÔNUS DE VITALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE VIDA OS BICHO VEM ATROPELANDO MANO CAÇAMBA TA COMPLICATION TA COMPLICATION VAI NA PACIÊNCIA NA PACIÊNCIA TENTA NÃO FICAR MUITO PERTO TENTA NÃO FICAR IMPACIENTE TENTA VEM A FOICE DA MORTE VAI A FOICE DA MORTE É UM BOM ITEM EU GOSTO DELA VEM FOICE NÃO VEM FOICE NENHUMA NÃO SE SE EU TACAR DE REPITIDOR AQUI VAI SEI LEGAL VAMOS VER A GALERA QUE TÁ TUDO ALI EMBAIXO ATÉ APARECER O VAMPIR TUDO DE BOA Quando aparecer o vampiro Aí atrapalha toda a parada Apesar da morte Voar Ih, apareceu o cara do laser Putz, o cara do laser O cara do laser é um cara irresponsável É um cara que demora pra morrer Tem um HP gigante E tem uma mira fenomenal Com um disparo que atravessa tudo É uma criatura incrível Que merece apanhar de perto Ou não Caramba, é difícil de controlar aqui, viu O negócio tá difícil Vamos matar aí Vamos dropar a espada do herói quebrado, hein Por que que vocês não dropam a espada? Dropa a espada aí, meu Sejam gente boa Sejam uma galera de bom coração Caramba, o vampiro corre demais, bicho Então é o vampiro ou o papaléguas? Apareceu mais um José do laser Vamos pegar o José do laser Cadê? Tá jogando os negocinho aí, né? Zumbi do olho Maligno Zumbolho, velho Ficou o nome dele Zumbolho É isso mesmo? Zumbolho É o zumbi repolho? Opa, duas mortes aqui É agora que vai vir a foice? Sinto esperança da foice agora, hein Duas mortes Batei uma Batei duas Sei lá se foice é a minha esperança Mas ainda tem mais chances Me deu uma foice, amiguinha E eu consegui flecha amaldiçoada Aqui Alguma coisa, pelo menos, né? Espada do herói quebrada está em minhas mãos É um passo importantíssimo Pra conseguirmos a espada Que é o ícone do jogo Famosíssima Terra Blade Mas isso é um papo pra outra história, né? Por enquanto, Lucas... Ai Se concentra em matar essas pragas errantes Ou vampiros rápidos da Zika Mano, deixa de ser veloz Vamos lá, mortinha Dropa a foice Não dropou Matei já 50 Frank Sinatras Stains Gate Já matei 100 criaturas do pântano Caramba, é apenas um eclipse Que está rendendo Pra Dedéu Pra Cacildes Pra caramba Podia vir aquela pedra da noite também, né? Se eu não me engano Aqui que tem chance dela dropar Não sei se nessa versão já tem Acho que tem sim Na versão .3 o que aconteceu É que ela Ganhou uma update visual Mais um José do Laser Zombolho, zombolho Criatura do Repolho Zumbi do Laser Olho Morra Morra Criatura do Além Caramba, o bicho tem muito HP, né? Vai morrer, vai morrer, vai morrer Mas está morrendo, está morrendo Morreu Não acaba o evento Já foi quase mil flechas Vai acabar minhas flechas Que coisa linda Que coisa fofa O Eclipse Never Ends O Eclipse nunca acaba Aí, eu acho que está acabando o Eclipse Quem vai fugir? Quem sobrou, sobrou Quem não sobrou, correu Eu vou ficar aqui peitando a galera E parece que a força eu não ganhei A não ser que eu não tenha visto Em algum momento Sobrou uma criatura do Lodo Maligna Acabou o Eclipse Começou a noite Tonight Again E vamos dar uma olhada no nosso inventário E contabilizar os ganhos Eu ganhei uma incrível Espada de herói quebrada Eu ganhei também Uma asa de morcego quebrada Caramba, tudo quebrado, velho Não vem nada inteiro Ganhei bandeira do Vampir Mas já? Eu acho que aqui nesta época Ainda o drop de bandeiras Era por porcentagem E não por assassinagem contabilizada Ah, nunca que inventa a palavra E fica uma parada bugada pra caramba Ah, o dinheiro Eu queria ver se isso me rendeu dinheiro E aí, dinheiro Como que vai você, meu amigo? Ganhei 32 gold Durante um lindo Eclipse Mudei guardado com segurança No poiquinho Podemos fazer uma asa nova Só que pra fazer asa nova Eu preciso de almas voadoras De criaturas que a voam Eu só tenho 14 almas de voo Eu preciso de 200 Para fazer as asas de morcego Eu preciso de 20 almas Eu acho que dá pra farmar O Sheilong daqui a pouco, né? Mas eu vou aproveitar Que a noite chegou E fazer qual era o meu objetivo Antes de chegar o Eclipse maligno Que era matar o Destroyer de novo Eu ia fazer isso em off Mas já que vocês apareceram por aqui Por que não mostrar pra vocês A minha segunda tentativa Que tem tudo pra dar certo, né? Não é possível que dará errado Só que algumas posições Que eu vou tomar apenas Para garantir com certeza absoluta Que a vitória virá O Spawner Destroyer Já não está mais no meu inventário Porque eu estava com medo De usar acidentalmente Durante o Eclipse Se bem que eu acho Que não existe essa possibilidade Olha o Spawn E vou fazer esta peripécia Para poder juntar mais itens E ficar mais forte Certo? Então vamos lá, né? Dá licença aí Seus mobs vanilas Meu papo não é com vocês Vamos lá Tome as posições 1, 2, 3, go! Também tenho que equipar O medalhão da lua Que não tem esse nome Mas o importante é entender Vamos ligar a fábrica de caveiras E que venha Mais um Destroyerzão Dessa vez eu não estou usando A poção de bônus de HP Espero não me arrepender E... Matamos O Destruidor Como esperado Foi de boa Na tranquilidade sintomática Anciã Deixa eu jogar umas coisas fora Aqui que eu não preciso Uma coisa que eu não comentei No vídeo anterior É que o Destroyer também Dropa essas barras consagradas São as barras de Halo Barras muito interessantes Muito importantes Porque com elas A gente vai poder fazer Alguns equipamentos Bem valiosos pra gente Mas antes de começar A mexer com os Craftions E Fresh Death Kings Eu vou Tentar matar um dragãozinho aqui Vamos ver se aparece Dragãozinho Dragãozinho Apareça Aí, apareceu Apareceu o que? O dragão Assassino O pior de todos os dragões Que poderia aparecer Matar essa praga É uma chatice Por que que não funciona O arco e flecha, meu? Às vezes dá umas travadas Nas armas aqui Que dá uma agonia Dá uma tristeza inferior Opa Passou direto Amiguinho Dragãozinho Tá acabando a munição Que legal Meu coração E morreu Beleza Tenho almas O suficiente Para fazer A asa do vampiro Vamos criar As asas De morcego Deixa eu ver Se é facilmente Perceptivo A diferença De uma asa Pra outra É, não é tão Facilmente Perceptivo A diferença Não foi tão grande Mas ainda é uma upgrade Certo? Mas ainda é uma upgrade No mínimo visual Vamos lá Agora eu posso fazer Uma espada nova Eu posso fazer Uma armadura nova Com as barras de consagração E posso fazer Mais uma penca De coisa nova Não sei se eu tenho Material pra tudo isso Mas a primeira coisa Que eu quero fazer Para aproveitar A espalda do herói É Adivinha que é essa aqui? Excalibum Excalibum From United King I'm looking for him I'm going to California Excalibum Excalibum From United King I'm looking for him I'm going to California Excalibum 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 A espada sagrada Excalibur Vamos fazer ela Porque eu já cantei A música inteira E agora eu mereço Criando Gastei 12 barras E aí eu já posso fazer A verdadeira Excalibur Não vou cantar tudo de novo Tá bom Uma vez por episódio Tá ótimo Por quê? Porque eu já vou fundir ela Com a espada Do herói quebrada Que nós conseguimos Durante nosso eclipse Agora eu preciso de mais Uma ou duas dessa ainda Para poder fazer A verdadeira Night Age E também fazer A Terra Blade Só mostrar a espada original É simplesmente uma espada Que faz espadices por aí E vamos fazer a verdadeira agora Juntando os dois itens Então Excalibur Mais Espada do herói quebrada Conseguimos a verdadeira Excalibur Que na verdade sabemos Que não é a verdadeira Exatamente A verdadeira é aquela que canta Excalibur Chega Então tem a espada Amantino Que a gente estava usando Antes E tem agora A verdadeira Excalibur Que tem 85 de dano Bem mais forte Isso porque nós Não encantamos ainda E o melhor Ela ainda tem Um efeito especial Ela lança Excaliburs Ela solta projéteis Né? Não é o melhor Tipo de projétil Mas já é alguma coisa Para quem não estava usando Este recurso Com nenhuma espada Mele Beleza galera Nesse vídeo Então acho que já deu Dei conteúdo ou não? Não? Então vamos fazer Só mais uma armadura então Se é que eu vou ter Material suficiente para isso Veremos Precisarei de 12 Mais 24 Mais 18 Eu vou precisar de 54 Barras no total É barra pra caramba Eu não tenho tudo isso Infelizmente Então parece que o conteúdo Para por aqui Faltou um pouquinho de barra Eu também pretendo Fazer outras armas Como a Mega Shark Que é uma coisa Muito interessante Que pode ajudar bastante A gente na luta Contra o The Twins Que vai ser o nosso Próximo combate Mas vou deixar estes Lindos conteúdos Para o próximo vídeo Enquanto isso Eu vou pedindo aquele joinha E aquele compartilhamento esperto Mas se você não quiser ajudar Não tem problema O importante É que você continue acompanhando O meu trabalho Aqui no canal Press Kit to Play Beleza? Então é isso aí galera Desculpa aí Pelos excessos Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte ac... Um forte abraço E fui! Ha ha! Tchau! Tchau! Tchau!